Cidro Cardoso Ela tava abraçada com um tremendo garotão Logo ele se arrecurou Veio só o que foi que aconteceu A mulher deu lencinho de presente Disse meu amor, esse lencinho é todo seu Levou pra casa, começou a só cheirar E disse amor, tô no cheirinho Tem gente que olha todo dia E ainda diz que o bicho é bom É danado, é gostoso Eu tô é no cheirinho Eu tô é no cheirinho Tem gente que olha e acha gostosinho Eu tô é no cheirinho Eu tô é no cheirinho Tem gente que olha e acha gostosinho Pedro Cardoso Na mistura do Brasil Eu tenho um amigo Que é mentida a garanhão Com pouca baré Não levou nenhum custão Chegando lá Ela tava abraçada com um tremendo garotão Logo ele se arrecurou Veio só o que foi que aconteceu A mulher deu lencinho de presente Disse meu amor, esse lencinho é todo seu Levou pra casa, começou a só cheirar E dizer amor, tô no cheirinho Tem gente que olha todo dia E ainda diz que o bicho é bom É danado, é gostoso Eu tô é no cheirinho Eu tô é no cheirinho Tem gente que olha e acha gostosinho Eu tô é no cheirinho Eu tô é no cheirinho Tem gente que olha e acha gostosinho Eu tô é no cheirinho Eu tô é no cheirinho Tem gente que olha e acha gostosinho Eu tô é no cheirinho Eu tô é no cheirinho Tem gente que dói na casa do meu filho Vem aqui com o locutor Valdeci Rocha O locutor das multidões É isso aí Tamo junto aqui Quem fez a foto arte foi nosso amigo Dallan Ferreira Divulgações É o seguinte, hoje é apenas Vamos fazer um vídeo de uns 15 minutinhos aqui da divulgação em São Paulo Mas se atingir uma pontuação de 3 mil visualizações Até 10 dias Nós vamos fazer uma carreta na live Nossas lives começam todo dia às 19h E lá é o CD completo Todo dia aquele chat love bacana Com aquela turma toda Eu vou mandar abraço para a Joselita, para a Maria Para as Joanas, as Rosas Toda aquela turma lá que está toda noite Os José, os amigos Todos os amigos que estão na nossa live Todo dia às 19h Há dois anos já, não abandono Estamos todo dia prestigiando os artistas que passam nesse canal E é o seguinte Vamos lá, Pedro Cardoso está concorrendo Abraço para o canal Nostálgico também Rony de Souza, Edson Pachão, Sofia Bia Fábio Silva, divulgações, hein? Tamo junto, Ranieri Tamo junto, todo mundo Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos mais um pouquinho Pedro Cardoso Na mistura do Brasil Conta que o cara é show 989925194318 Eu sou caba da peste, sou mandado por mulher Eu faço com carinho tudo aquilo que ela quer Eu levanto o peçadinho e logo faço café Quando chega às onze horas, usa só o que ela quer Vai fazer logo o braço, lava o prato e a colher Tu é o dono da casa, mas quem manda é a mulher Na hora de fazer amor, você sabe como é Quero que me dê carinho e amor Da cabeça até o pé Quero que me dê carinho Da cabeça até o pé Da cabeça até o pé Quero que me dê carinho Da cabeça até o pé Pedro Cardoso Na mistura do Brasil Eu sou caba da peste, sou mandado por mulher Eu faço com carinho tudo aquilo que ela quer Eu levanto o peçadinho e logo faço café Quando chega às onze horas, usa só o que ela quer Vai fazer logo o braço, lava o prato e a colher Tu é o dono da casa, mas quem manda é a mulher Na hora de fazer amor, você sabe como é Quero que me dê carinho e amor Da cabeça até o pé Da cabeça até o pé Da cabeça até o pé Quero que me dê carinho Da cabeça até o pé Da cabeça até o pé Quero que me dê carinho Da cabeça até o pé Eu sou mandado por mulher Eu sou caba da peste, sou mandado por mulher Eu sou mandado por mulher Eu sou caba da peste, sou mandado por mulher O sucesso Pedro Cardoso, na mistura do Brasil Foi uma loucura de amor Oh, 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 oh Fazer o que eu fiz Não faço mais por você Perdi o que eu pedi Não penso mais pra você Perdi um abraço, você não me deu Perdi um beijinho, você esqueceu Perdi um abraço, você não me deu Pedi um beijinho, você esqueceu Não me deu valor Botei um anúncio na televisão Na internet pra todo o poupão Você nem ligou Pedro Cardoso, na mistura do Brasil Uma loucura de amor Fazer o que eu fiz Não faço mais por você Pedi o que eu pedi Não faço mais pra você Pedi um abraço, você não me deu Pedi um beijinho, você esqueceu Não me deu valor Botei um anúncio na televisão Na internet pra todo o poupão Você nem ligou Foi uma loucura de amor Fazer o que eu fiz Não faço mais pra você Não faço mais por você Não me deu valor Não me deu valor Não me deu valor É isso aí pessoal Hoje nós vamos ficando aqui com esses 11 minutos aqui Mas se atingir a pontuação de 3 mil visualizações em 10 dias Nós vamos pra carreta na live, hein pessoal? Tamo junto Abraço a Dauan Abraço a todos Fui E aí Abraço a Dauan